A Campus Party é um evento incrível, ele é gigante e reúne todo tipo de gente. Então a gente tem uma experiência muito rica e diversa aqui na Campus Party porque é um encontro desde os maiores defensores da cultura livre até os maiores businessmen da cultura digital. Então esse encontro que reúne os diversos setores com diversas perspectivas e visões e dá espaço para todo mundo que a Campus Party permite esse encontro com o que há de comum entre as pessoas que é trabalhar a cultura digital e ampliar o acesso dessa cultura digital seja por interesses sociais democráticos com fins de democratização seja por interesses econômicos e financeiros. Então eu acho que há espaço para tudo aqui. E a cultura livre consegue se auto-organizar nesses espaços e gerar novas formas de criação e novas formas de troca, novas formas de intercâmbio, novas formas de rede e é isso que é bacana.